Muito bem, eu decidi o IP. Vamos lá. E no quadro Eu Nasci Para Brilhar, eu estou recebendo um grande artista, Paulinho Lins e Banda. Ele vai contar um pouquinho do seu trabalho aqui pra gente. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, boa tarde. Tudo bom? Bem-vindos. Eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre o teu trabalho, Paulinho. É isso aí, eu me chamo Paulinho Lins. Desde 98 eu trabalho com música, comecei tocando violão. E a partir de 2005 eu entrei no ramo do pagode, né? Do grupo de pagode, que estava no auge do pagode, o samba de mesa, né? E eu comecei fazendo o samba de mesa com... Tenho vários amigos hoje, graças a Deus, aqui em Fortaleza, do pagode, do samba. Robinho também é um cara que vem do pagode, do samba. A gente fez uma amizade legal. E aí comecei a tocar o pagode nos bazinhos da noite e a gente tocava ali por aquela gelada, aquela birita, né? E gostava do negócio mesmo, era bom. O bagulho era bom, a gente dançava, fazia aquela coisa. E quem não gosta do pagodinho, né? Isso, sempre a gente tem uma vertente. Eu vim do pagode, do samba. Já toquei isso há muito tempo atrás também, da swingueira, da baiana, que é da época de 2000, quando a harmonia do samba surgiu, né? Com aquele movimento do pagode, que a gente... Muitas pessoas iam pro pagode e eram 10 bandas de swingueira. 10 bandas de swingueira tocando e a gente passava o dia dançando swingueira, era muito bom. Aí depois veio o pagode e o samba, o auge do samba. E eu entrei, fiz muitas amizades, toquei muito na noite. Em 2013 eu resolvi fazer o meu projeto solo, né? A galera falava, pô, tu é um cara tão eclético, um cara que toca de tudo um pouco. Como é que tu não faz o teu projeto, né? Porque tu não toca o que tu quer. Porque o pagode, eu amo pagode, escuto no meu carro. Meu carro é pagode direto. Mas, tipo assim, o público cearense é um público muito eclético, né? Ele gosta de escutar de tudo um pouco. Aí vem a onda do sertanejo. O sertanejo, ele mixa com muitos estilos, né? Com o próprio pagode, ele tem o funk. E eu sou um cara que sou muito eclético, né? Eu gosto muito da diversidade na música. Eu não tenho preconceito. O cara pedir pra tocar um brega, eu vou fazer. Entendeu? Tem que seguir o gosto do público, né? Isso, é. De acordo com o público, às vezes eu tô com o repertório todo montado aqui pra tocar. Chego na hora, o cara pede uma coisa que não tava no programa. Aí eu já mudo toda a minha história ali, né? Isso faz parte do músculo. Tem que estar preparado pros desafios, né? Então, hoje eu tô com o meu projeto solo desde 2013. Já tá com três anos que a gente trabalha. Aí tem algumas casas que eu faço. Faço muito evento particular. E aí, assim, a minha vertente é bem diversificada. Eu tento agradar a todos os tipos em público. Que a galera pede, eu costumo dizer que aí eu toco pra galera dançar, né? Pra galera, não é pra mim. Gosto eu tenho, né? Mas eu toco pra galera. E o dom também, né? Porque ele tem que ter o dom pra tocar. É, com certeza. Aí a gente trabalha, vai evoluindo. Porque de tanta gente fazer, a gente vai aprendendo cada dia mais, né? Ninguém sabendo tudo. A gente vai evoluindo, vai aprendendo. E é isso que vem acontecendo. E graças a Deus, Deus tem aberto as portas. E aí, a gente tá com trabalho autoral também, na parte de compor. E as coisas estão dando certo, graças a Deus. É isso aí. Que bom, Paulo. Então, hoje você teve que se adaptar um pouquinho ao estilo musical mais... É, o sertanejo hoje é o mais pedido. Mas eu noto que o público cearense, que eu toco muito aqui dentro de Fortaleza e às vezes no interior também. O pessoal aqui gosta muito do forró, das antigas, né? Aquele forró que tem letras bonitas que marcaram a história das pessoas. E eu acredito que o pessoal gosta muito disso. E lógico que mesclado com a coisa atual, que é o sertanejo. Então, essa mistura é o que vem dando certo hoje na música, né? Principalmente pra nós aqui. E no Brasil todo, porque o sertanejo já invadiu o Brasil, né? Já é uma realidade aqui no país da gente. Com certeza. E você se apresenta geralmente em bares? Quais os locais que você se apresenta? Isso. Todos os sábados eu estou ali na Churrascaria Valderley. Ali na Avenida Expedicionária 5021. A partir das 8h30, depois do parceiro Daniel Lima lá, a gente faz uma festa legal. A galera, todo mundo em pé, ninguém fica parado. É pra dançar. Quem gosta de tomar cerveja gelada e quem gosta de curtir uma boa música, tem que ir pra Churrascaria Valderley pra curtir lá o melhor repertório de Fortaleza, que é o que eu denomino, né? É o que eu denomino. Isso aqui é até firmeza do seu trabalho. É o melhor repertório de Fortaleza, né? Agora eu dei valor. É isso aí. Então, você tem que ir lá. E a gente também tem um trabalho bom na parte dos bares, dos eventos, dos casamentos. 15 anos, formatura, churrasco de amigos. Agora, final de ano, já tá pintando muita coisa aí. Você que tem sua empresa, contrata a gente. Entra lá na página do Facebook, Paulinho e Banda. E no Instagram, que a gente vai estar falando aí durante a programação. E você vai poder estar contratando a gente, beleza? Ótimo. E assim, Paulinho, você tem músicas também de sua compulação, porque ele é compositor também. Eu sou também. E eu também. Eu faço as minhas letrinhas lá. Às vezes, tô em casa de bobeira. Aí vem aquela inspiração e a gente faz alguma coisa. E nas tuas apresentações, você também? Eu também toco, toco, porque graças a Deus, algumas pessoas até já conhecem. E toco uma tua lá, aquela lá. Aí eu vou mandando. E o pessoal, não, tem outra não. Aí vão me testando, né? Aí a gente vai fazendo outra, vai fazendo outra. E graças a Deus vai dando certo. E também outros artistas também, às vezes, trabalham a música. E é isso aí que é importante a interação. Inclusive, eu queria falar aqui para os meus amigos que estão em casa aí, que são da música também. Luiz Carlos Lopes, Danilo Lima, Março Amâncio, Cadu Percurso, o próprio Robinho aqui. A gente tem um projeto toda segunda ou terça-feira. Quem estiver acompanhando nas redes sociais da gente aí. Encontro dos músicos, resenha dos músicos, o nome do nosso projeto. Que é uma maneira de fortalecer o nosso movimento. Porque a galera, às vezes, gosta muito de ter competição. E a gente tem que sumir, né? Porque o movimento forte é um movimento unido. E a gente, graças a Deus, está com três semanas que a gente começou esse projeto. Inclusive, hoje a gente se encontra para fazer uma gravação ao vivo no Face. Quem se... Aí as redes sociais, você vai lá e vai acompanhar ao vivo no Face. Mais ou menos 50 minutos, uma hora de gravação lá. Com o trabalho de cada cantor. São quatro cantores, dois percussionistas. Você vai conhecer o trabalho de cada um, as músicas autorais de cada um. E pode fazer seu pedido lá. Pode tocar um samba e um pagode. A gente vai estar lá ao vivo, interagindo com você e tocando lá o que você quer ouvir. Ai, gostei, viu? Resenha dos músicos. Eu quero que você, mais tarde, mande uma mensagem lá pra gente. Ah, eu quero. Vou participar, sem dúvida nenhuma. Show de bola. E olha, eu estou curiosa para conhecer um pouquinho mais o trabalho do Paulinho e você. Bora escutar um pouquinho? E eu gostaria que você tocasse alguma música de sua autoridade. Vou cantar um trechinho aqui. Essa aqui é uma música inédita, viu? Eu não toquei ainda em nenhum canto. Ainda está para ser lançada. Exclusividade do Café com a Bia aí. E o meu parceiro Samir Coelho, que é compositor, foi compositor de vários sucessos aí também. Sucesso do Cavalinho. O cara é um compositor já estourado na mente. A gente compôs essa música junto e saiu mais ou menos assim, ó. Bora, Robinho! E bota no copo na boca da mina Bota no copo na boca da minha Vou botar, vou botar Na boca dessa menina Bota no copo na boca da minha Bota no copo na boca da minha Vou botar, vou botar Na boca dessa menina Ela é toda assanhadinha Ela é toda bonitinha Ela só tem um DP Só quer tomar na boquinha Ela vira o seu controle Já tá querendo causar Abra a boca, olha pra mim Deixa o papai botar Bota no copo na boca da minha Bota no copo na boca da minha Eu vou botar, vou botar Na boca dessa menina Bota no copo na boca da minha Eu vou botar, vou botar Na boca dessa menina Eita que é sucesso! É só um trechinho do novo sucesso que vai sair em breve aí, hein? Bota no copo na boca da mina Eita que é sucesso! Gente, vai ser sucesso, viu? Se Deus quiser! Paulinho, fala um pouquinho mais Vocês têm algum projeto pra gravar um CD? Como são os projetos? A gente tem um projeto de gravar um CD com músicas autorais Eu tenho um trabalho gravado já Com algumas canções autorais De 2013 E agora a gente quer gravar as novas músicas Que eu já compus muita música de lá pra cá, né? Então a gente tem que colocar um CD novo E eu tô juntando essas canções pra fazer Um CD praticamente autoral, né? Com algumas músicas sucesso Mas a maioria, eu acho que mais de 50% autoral Vai tá saindo, eu acho que daqui pro começo do ano A gente vai entrar em estúdio, beleza? A gente gravou agora também um vídeo promocional Que tá lá na nossa página no YouTube Paulinho Lins Que é um vídeo com a nossa banda completa Você pode sentir o swing, a pegada da banda ali E a gente gravou Com o intuito de mostrar o trabalho Na parte dos bailes, né? Pra galera conhecer a diversidade do nosso repertório Tá lá o vídeo lá Vídeo promocional Paulinho Lins no YouTube Você pode ir lá acessar aí Pode assistir, beleza? Olha, gostei muito, viu? Eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso Então, Paulinho, olha, parabéns a você e a sua banda Eu quero que você passe para os telespectadores Todos os teus contatos E as formas que eles podem fazer pra te encontrar Com certeza Você que tá aí assistindo agora Você tem algumas maneiras de encontrar a gente aí Nas redes sociais Facebook é Paulinho e Banda Instagram, arroba Paulinho Lins e Banda E no YouTube, Paulinho Lins Os contatos para telefone 8966-0587 Bota o 9 na frente, né? Lógico, né? É mais difícil falar pra botar o 9 na frente Mas... Isso mesmo E tem outro contato Que é o 981-911-1486 Também você pode estar entrando em contato E levar a gente pra qualquer lugar do Brasil aí Qualquer tipo de festa A gente não tem preconceito com nada A gente vai com tudo Topa tudo O negócio tá trabalhando A gente não quer estar parada A gente quer tocar, beleza? E é isso aí Você quer contratar Paulinho Lins e Banda? Levo eu e o Robinho aqui Meu parceiro aqui de percussão também Pra fazer aquele swing diferenciado É tipo não, é só aqui É... Nas festas ele se solta Não pega não Mas é isso, faz parte Essa câmera dá um nervosismo às vezes na frente, né? É, que boa, né? Show! Mas é isso, Paulinho, muito obrigada Robinho também, muito obrigada E espero que isso renda bons frutos aí Pro trabalho de vocês E agora quero que vocês confiram comigo A segunda etapa, gente Do concurso Master Cake Ceará Olha, você não pode perder E vamos assistir essa segunda etapa Ao som aqui do Paulinho Lins Aguarde só mais um pouquinho Despeitado tocou Cadê o meu amor? Pra me dar o primeiro beijo do dia Na hora do café Cadê minha mulher? Que as duas vezes de cor Eu tentei trabalhar Tais filhos consertáveis Tarde é pior Ao círculo do sol Ela me esperava Com um sorriso estampado na cara Hoje o dia tá passando A saudade apertando E eu sozinho nessa cara Mas se essas paredes não falassem Mas o traseiro não mudasse Todas as noites de amor O que eu vivi com você Ah, se essa cama não lembrasse Ah, se esse espelho mostrasse Você aqui Eu consegui dormir Vamos lá, Robinho! É a pegada diferente Paulinho em cima! Tchê-rê-rê-rê-rê-rê Consegui dormir Aí